Foi legal. Alô? Oi, meu amor. Oi, tia. A Lê tá aí com você? Tá aqui. Tá aqui, Lê. Você passa pra ela rapidinho? Oi, mãe. Oi, sua filha da... Eu tô tentando falar com você desde as sete e meia da manhã. E nenhum sinal de vida, né? Tô aqui no Léo, não te falei? Se você não aparecer em casa em meia hora... Não tem como. Eu vou chegar aí e vou acabar com a sua graça. É, na frente de todos os seus amigos. Tá querendo medir força comigo, é isso? Que isso, mãe. Deixa eu te falar uma coisa? Você dá seu jeito, Letícia. Eu não quero saber. Também te amo, mãe. Agora! Aconteceu alguma coisa? Não, não. Tá, tudo bem. Que bom. Então, gente, como a gente tava falando... Agora, agora, pouco. Tá, claro. Tá, claro.